O que é isso? Olha as crianças, que como tu são, vem trazer esperança, paz, amor e pão. Olha as crianças, que como tu são, vem trazer esperança, paz, amor e pão. Mudaram-se os tempos e não sempre a ver, criança sem culpa no mundo é sofrer. Brancou a varela, necropoteto, criança que parou que me amou. Brancou a varela, necropoteto, criança que parou que me amou. Que neste Natal haja união. Que todos os homens possam dar a mar. Solta a pompa branca, abro o coração. E das crianças, paz, amor e pão. Solta a pompa branca, abro o coração. E das crianças, paz, amor e pão. Solta a pompa branca, abro o coração. E das crianças, paz, amor e pão. Solta a pompa branca, abro o coração.